Mais um capítulo da crise hídrica. Os órgãos públicos do estado de Goiás terão que reduzir em 30% o consumo de energia. A determinação foi publicada num decreto e o esforço dos servidores será cobrado até abril do ano que vem. Vamos até Goiânia falar com ela, a repórter Marina Demori, que já está a postos. Marina, como é que faz para dispensar o ar-condicionado nesse calorão da seca por aí? Oi, Tainá. Boa noite para você e para todos. Uma tarefa nada fácil, viu? Nessa semana a gente teve recorde de calor aqui em Goiânia, 38 graus marcados aí nos termômetros. Agora, para a gente ter uma ideia, quase 7 horas da noite, 32 graus nesse momento. Então, não é de fato uma tarefa fácil, mas infelizmente necessária nesse momento que a gente está vivendo de escassez hídrica em todo o país. Aqui em Goiás também. Enfim, a gente sabe que as hidrelétricas dependem desse volume de água para produzir energia. E é justamente para tentar evitar o desperdício e também fazer com que as pessoas diminuam esse consumo que o governo estadual decretou. Que os órgãos públicos tomem medidas para diminuir o consumo. Então, são medidas como, por exemplo, a economia do uso de ar-condicionados nas repartições públicas, o uso de geladeiras, de freezers e também até mesmo a iluminação das salas nessas repartições. Deve ser priorizada a iluminação natural, justamente para que essas medidas simples possam contribuir para essa queda do consumo. O governo espera economizar cerca de 30% de energia no período que vai desse mês de setembro até abril de 2022. E para comprovar isso, os órgãos vão ter que apresentar ao final desse período um comparativo, um relatório comparando, então, o consumo de energia nesses meses com o mesmo período entre 2019 e 2020. Só dessa forma é que a gente vai saber se realmente essas medidas foram efetivas, foram eficazes e é o que todo mundo espera nesse momento. Medidas que, obrigatoriamente, devem ser tomadas, então, nos órgãos públicos estaduais, mas que servem também de exemplo para que toda a população, todas as pessoas ajudem nesse momento que tem sido tão difícil de ser enfrentado, tá, Iná?